Amigos e amigas de Alterosa, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Sérgio do Nestor 77007. O Sérgio, como vereador, vai trabalhar em parceria com o nosso mandato para valorizar a agricultura familiar, melhoria da infraestrutura e da saúde em toda a zona rural do município de Alterosa. Eu que tenho uma história de trabalho com vocês aí de Alterosa e toda Minas Gerais, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho e também secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal, no quarto mandato, destinando recursos e aprovando leis importantes para transformar a vida da população do município de Alterosa. Para vereador Sérgio do Nestor 77007. Para prefeito, vote Danilo Albano, vice Tilson Ribeiro, vote 77. Vamos juntos.